Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Sallin e eu ajudo homens a se vestirem melhor. Agora nós vamos falar de itens que você deve comprar na casa dos 30 anos. Calções de banho. É hora de comprar um calção de banho mais elegante, para a beira da piscina, por exemplo. Quer você opte? Por algo mais padronizado ou simples, certifique-se de escolher algo que bata acima do joelho ou, mais preferencialmente, no meio da coxa. O ideal é procurar algo que você também possa usar num bar mais tarde, com uma camisa branca ou polo e sandálias de couro após o término do tempo da praia. Óculos. Quer você precisa usar óculos todos os dias ou apenas para o sol, quando você chegar aos 30 anos, você vai perceber que um par de óculos não é suficiente. Use esses 10 anos para aprimorar os óculos que você tem e investir em uma variedade de armações que você pode usar para diferentes ocasiões. Um bom ponto de partida seria um par preto, um de tartaruga e um de acetato transparente. E, possivelmente, um mais leve, com armação de metal, para o verão. O segredo é obter os óculos certos para o formato do seu rosto. Mas, como regra geral, escolha um formato de moldura oposto ao formato do seu rosto. Casacos. Assim como acontece com os óculos, um casaco apenas não é suficiente mais. É hora de você ter algumas opções. Um começo básico seria três casacos de boa qualidade. Dois casacos de lã, claro, para o inverno. Pode ser um bege ou um preto. E um casaco para o verão. Não tem nada mais versátil do que um casaco leve, na cor bege, por exemplo.